Segundo a ONG venezuelana Furo Penal, especializada na defesa de presos políticos, três pessoas morreram e pelo menos 46 foram presas durante os protestos. Manifestantes na cidade de Coro derrubaram uma estátua do ex-presidente Hugo Chávez, antecessor de Maduro. O Ministério Público da Venezuela disse que monitora a situação do país e que vai prender qualquer pessoa que realizar atos violentos durante as manifestações. No fim da noite desta segunda-feira, Nicolás Maduro disse que sabe lidar com os protestos e que vai derrotar aqueles que são violentos.